Há muito tempo que ando Nas ruas de um porto Não muito alegre E que, no entanto, me trazem cantos E o porto só me traduz em versos De seguir livre muitos caminhos Arando terras, provando vinhos De ter ideias de liberdade De ter amor em todas as cidades Nós fiz chorando moinhos de vento Subindo um ponte e descer correndo A boa bunda de Goiabeira Jogar bolita, pular fogueira Sessenta e quatro, sessenta e seis Sessenta e oito, mau tempo talvez Anos setenta não deu pra ti E nos oitenta eu não vou me perder por aí Não vou me perder por aí Não vou me perder por aí E nos oitenta eu não vou me perder por aí E nos oitenta eu não vou me perder por aí